Assunto aqui ó, uma ação da Polícia Civil no Vale do Aço resultou na prisão de uma mulher de 36 anos que estava foragida da Justiça do Estado do Espírito Santo. As investigações apontam que ela é suspeita de cometer um assalto à mão armada. É, deixa eu chamar o Marcos Lessa aqui, que ele tem informação. Marcos, Marcos, que conversa é essa? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência. A gente está acompanhando, Nico, esse caso desta mulher suspeita de assaltar uma agência bancária no município de Serra, no Espírito Santo. A gente esteve hoje cedo na Polícia Civil, que em conjunto com a Polícia Civil do Estado Capixaba, já investiga esse caso desde novembro do ano passado. E segundo o delegado Tiago Alves Henriques, essa mulher já era funcionária dessa agência bancária. E assim que ela comete este crime, né, em Serra, no Espírito Santo, ela foge para o Vale do Aço e reside no bairro Betânia. E também ela já estava trabalhando em um comércio na região do bairro Canaã, aqui do município de Ipatinga. E segundo o delegado, ela teve mais dois comparsos nessa ação criminosa, entre eles o ex-namorado dela. Inclusive, segundo o delegado, ela teria passado pra ele a chave da agência bancária, né, pra facilitar a ação criminosa. E outro detalhe, Nico, que, né, que chocou bastante a polícia, né, durante a investigação, é que no dia que ela cometeu esse crime, o assalto nessa agência bancária, ela leva a filha dela, de cinco anos, pra não levantar, né, nenhuma suspeita no dia deste crime. Bom, segundo a polícia civil, essa mulher, então, foi presa na tarde de ontem aqui no município de Ipatinga. E com ela, no ano passado, né, quando assim ela cometeu este crime, ela levou cerca de 90 mil reais. Os envolvidos, os outros envolvidos nessa ação criminosa, entre eles, né, o ex-namorado, conforme eu disse, já estavam presos lá no Espírito Santo e até então essa mulher estava foragida. Portanto, né, na conclusão desta investigação, a polícia descobriu que ela se encontrava, né, no bairro Betânia, morava no bairro Betânia e estava trabalhando na região do bairro, é, do bairro Canã, aqui no município de Ipatinga. Ela foi imediatamente conduzida para o presídio do município de Timóteo. Nico, eu volto com você. É, agora vai responder lá, né, vai pra comarca onde deve, né, ô Marcos. É assim que funciona, né, faz a transferência, chega lá na comarca onde ela já foi processada e julgada e lá ela vai responder, né, vai cumprir a pena se for o caso, né. Obrigado, viu, Marcos. Depois você volta aqui no Balanço Geral.